Já esta instalado a minha Máquina de Ozono, eu coloco aqui a Água Pé direita aqui, já trabalho nesta Água aqui, para estar pura, para dar banho no pet, que tem algum problema de pele e que não tem, porque isso não gaste tão bem, é uma prevenção. Eu vou começar a dar banho na SYNC, porque ela esta com teta de pelo, e ai nós vamos acompanhando o resultado, sem adeitar aqui. Deixa eu mostrar para vocês, que a SYNC está sem pelo aqui, ela esta com queda de pelo, ela perdeu bastante pelo, porque ela deu uma alergia, esta vendo aqui, aqui assim, no peitinho dela, esta muito sem pelo, e eu vou começar a trabalhar com ela. E ai na hora que eu não quero que tenha o ozônio, eu venho aqui, desligo e dou banho normal. Tchau. 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 Tchau.